Gente, hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a minha experiência com lentes de contato e facetas. Por que que eu fiz essa troca? Vocês vão entender tudo e eu espero que vocês gostem. Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Beca e aqui no meu canal eu falo sobre assuntos do universo feminino em geral. Então já te convido a se inscrever e ativar as notificações do sininho pra você receber os avisos de vídeos novos no seu celular. Quem me acompanha já há um tempo sabe que eu coloquei lentes de contato há um tempo atrás. Mas acho que antes da gente começar esse vídeo, antes da gente falar das lentes de contato e das facetas, eu preciso contar um pouco pra vocês do meu histórico, como que isso começou. Eu tinha os dentes bem tortos quando nasceram os meus dentes permanentes, né? E aí, na adolescência, eu finalmente coloquei aparelho ortodôntico, usei por muitos anos, troquei uma vez de dentista, então foram uns oito anos de tratamento. E quando eu tirei o meu aparelho, meus dentes estavam perfeitos, perfeitos. Eu sempre tive dentes grandes, largos, não muito, mas um dente bonito, assim, um dente que não precisava muito mexer. Só que o que aconteceu? Eu, como toda adolescente que não tem muita maturidade pra entender essas coisas, eu acabei não usando a contenção direito. Isso acarretou que depois de alguns anos, alguns vãos começaram a surgir, o dente deu uma leve entortadinha, isso porque eu não usei a contenção. Eu trabalho com a minha imagem, então meu sorriso é uma das coisas principais no meu trabalho, né? Na minha imagem, como Rebeca. Aí, depois de um tempo que eu fiquei com os dentes com os vãos e com os dentes levemente tortinhos, eu resolvi começar a preencher aqueles vãos com resina, pra dar uma disfarçada. E a resina, ela realmente é um quebra galho, dá pra tampar e meus dentes voltaram a ficar bem bonitos. Só que o problema da resina é que, pelo menos em mim, que eu forço muito os dentes, tanto acordada e principalmente dormindo, ela pode quebrar, né? Com mais facilidade. Então, acontecia que as minhas resinas viviam quebrando, e aí eu sempre que ia tirar o resíduo e colocar a resina de novo, as dentistas que eu passei começavam a dar aquela leve desgastada nos meus dentes, né? E com isso, o problema foi piorando ao longo do tempo. Os vãos, que eram relativamente pequenos, começaram a ficar um pouquinho maiores. E eu demorei muito até entender que não ia funcionar a resina pra mim, porque eu colocava as resinas através do plano odontológico que eu tenho. Só que nem sempre no plano odontológico esses profissionais são bons. Claro que tem profissionais muito bons, por exemplo, o meu dente do siso, eu também tirei com um do plano de saúde e foi maravilhoso. Mas, eu cheguei a pegar dentistas muito ruins. Então, uma vez uma menina deixou o meu dente da frente, porque eu também dava uma alongadinha nos dentes daí, ela deixou o meu dente da frente um maior que o outro. Tipo, era um erro grotesco, nítido, né? Então, infelizmente, os profissionais que eu passei nessa época da resina não eram tão qualificados assim. Resultado. Percebi que os meus dentes estavam ficando piores do que eles eram, do que eles estavam naquela situação que já era ruim. E aí, surgiu uma oportunidade de colocar lentes de contato. E foi o que eu fiz. Coloquei as lentes de contato. Nas lentes de contato, o desgaste é mínimo. Você praticamente não nota a diferença do seu dente como ele está pra depois do desgaste. Só que, independente disso, é um procedimento irreversível. Porque o desgaste, ele tira o esmalte do dente. Então, mesmo que aparentemente você pense que você pode reverter e voltar a usar um dia os seus dentes originais, isso não pode acontecer por conta do esmalte do dente. Hoje, eu vejo que o que eu deveria ter feito na época, já que eu não podia de novo colocar, não tinha nem saco pra isso, né? Mas eu não podia colocar de novo um aparelho fixo por conta do meu trabalho e tal. Mas eu poderia ter colocado o Invisalign e depois só fazer clareamento. Ia resolver o meu problema, porque eram pequenos defeitos que tinham surgido depois que eu tirei o aparelho fixo. Mas na época, eu não tive essa cabeça e eu acabei optando por tentar as lentes de contato, já que estava super ripado na época, era modinho e tal. Coloquei as lentes de contato com desgaste mínimo, mas ainda assim, um procedimento irreversível. Ficaram lindos os meus dentes, eu adorei. Só que, o que aconteceu? Por conta do meu atrito que eu comentei com vocês, que eu tenho nos dentes, eu forço muito assim, sabe? Tanto de dia e principalmente à noite, depois de um tempo, as lentes de contato começaram a quebrar. E aí, cada vez que você vai repor a lente de contato, fica uma nota, né? Então, aquilo começou a me tirar do sério também. Tinha uma plaquinha protetora, que você usava pra dormir nas lentes de contato, mas, gente, vamos ser bem sinceros, você ficar dependente pra sempre, de novo, de um outro tipo de aparelho, que não é um aparelho, obviamente, é só uma plaquinha pra proteger os dentes do atrito no sono. Mas, você ficar dependente disso de novo, é muito complicado, porque em algum momento, você vai dormir sem a placa. Eu procurava me policiar bem, mas em algum momento, você vai acabar dormindo sem. Não tem jeito. Até porque ela enche um pouco o saco também, sabe? Você fica com a boca maior, acumula muita saliva, enfim, é um saco. Mas, protegia. Mas, eu também tinha esse problema de durante o dia, de sempre atritar os dentes. Então, começou a ser um problema pra mim, porque aí eu já tava de saco cheio do mordedor, as lentes de contato começaram a quebrar, e eu não tinha mais como voltar atrás. O procedimento já era irreversível, não tinha mais como eu simplesmente botar o Invisalign e fazer clareamento. Foi aí que surgiu uma oportunidade de colocar facetas. E aí, eu vou explicar pra vocês a diferença. E a oportunidade que surgiu foi na clínica Hope, que é aqui em Campinas, que é uma clínica que eu conheci através da minha amiga, Mayra, que é dentista e trabalha lá. E eles são uma clínica, assim, multi-especializados, sabe? Eles têm vários profissionais lá dentro. Tem a dona, que é a doutora Rose, que foi quem fez o meu procedimento das facetas. Mas, tem outros profissionais lá dentro, que são cada um especializados em determinadas áreas. Então, eles têm pediatria, é bem legal. Tem ortodontia também, eles têm o Invisalign. Então, é bem legal que é uma clínica multi-especialidades, que se você precisar tirar uma cara, e você vai conseguir. Se você precisar fazer um clareamento ou um aparelho ortodôntico, você vai conseguir. E se você quiser colocar facetas, você também vai conseguir. Eles colocam lentes de contato também. Cada caso é um caso. Então, quem vai analisar se pra você é melhor as lentes de contato ou as facetas, é a doutora Rose, é a profissional. Tem que ver se a pessoa tem bruxismo. Eu não tenho bruxismo, mas eu tenho um certo atrito que não chega a ser bruxismo. Mas, por tudo isso que eu contei pra vocês, a doutora Rose me aconselhou a fazer as facetas. Por quê? Por que as facetas? Qual a diferença das facetas pras lentes de contato? As facetas, elas têm um desgaste do dente maior. Então, consequentemente, a fixação do dente da faceta vai ser maior também, porque vai mais cola, né? Não sei se eles chamam de cola, mas vai mais coisa que cimenta ali, que gruda o teu dente fake no teu dente natural. Então, a fixação é extremamente maior. Pra mim, que tenho atrito, seria a melhor solução. Esteticamente, gente, eu vou dizer pra vocês que o desgaste é assustador, tá? Porque você fica com cotoquinhos e ele não prejudica a estrutura do dente, mas aparentemente, seu dente fica um cotoco. Então, acho legal deixar claro pra vocês que existe, sim, um desgaste no dente, que por mais que seja mínimo, que não prejudique a saúde do dente, ainda assim, você nunca mais vai poder usar teu dente natural. Seja com lente de contato, que o desgaste é mínimo e não aparenta ter desgastado, quanto com a faceta que o desgaste é maior. Ambos os procedimentos são irreversíveis, tá? Então, você tem que pensar muito bem antes de fazer. Eu continuo com as lentes de contato embaixo. O primeiro tratamento que eu fiz, eu coloquei lentes de contato em cima e embaixo. E os de baixo não quebraram, por quê? Porque o meu atrito é nos dentes superiores, eles que ficam forçando. Então, foram os superiores que depois de um tempo começaram a quebrar. Não pretendo trocar, porque não tem problema, não tem atrito, então eu vou ficar com os lentes de contato embaixo. Mas em cima, que era onde era o meu problema, eu coloquei as facetas, porque elas resolveram o meu problema, realmente resolveram. Eu coloquei em agosto, já faz um bom tempo, e nunca elas quebraram, então realmente resolveu o meu problema de quebrar. Falando um pouco sobre o procedimento. O procedimento é feito assim como com as lentes de contato, ele é feito com anestesia, pra você não sentir dor, até porque o desgaste da faceta é maior, então chega uma hora que começa a ficar sensível. Apesar disso, você vai sentindo ao longo do procedimento um leve incômodo, é normal isso, aí ela vai e aplica anestesia, onde tá começando a doer de novo, vai dando várias agulhadinhas ao longo do procedimento. É um procedimento que é um pouco incômodo, não vou mentir pra vocês. Mas pra quem precisa, no fim, o resultado vale muito a pena. Falando um pouco sobre cor. Eu queria uma cor que ficasse clarinha, bem branquinho, mas eu não queria artificial. Inclusive, isso é uma das coisas que eles seguem lá na roupa, que eles acreditam. Vocês vão ver a doutora falando daqui a pouco. Mesmo se você pedir pra colocar a cor mais clara, ela não vai colocar, porque realmente fica muito artificial, fica muito feio. Pode parecer bonito quando você tá vendo ali nas amostrinhas de cor, mas na hora que você coloca, fica aquele... Parecendo máscara, sabe? Parecendo que você colocou a pasta de dente de lacar, assim. Fica muito branco, fica muito exagerado. Então eu queria o mais branco possível, mas dentro da naturalidade. Então, se eu não me engano, a cor que eu escolhi foi a BL1. Ainda assim, foi um tom mais claro que eu coloquei pela primeira vez. Nas lentes de contato, eu coloquei o BL2. Dessa vez, eu resolvi clarear mais um pouquinho, eu coloquei o BL1. Falando um pouco sobre sensibilidade. Existem pessoas que já têm uma sensibilidade natural e outras que nunca tiveram problema com isso. Eu era uma pessoa que não tinha problema com sensibilidade. Eu podia tomar a coisa mais gelada, a coisa mais quente, podia entrar o vento que fosse, eu não tinha sensibilidade. Logo após o procedimento, eu fiquei sim com sensibilidade por alguns meses, nos meus dentes, a ponto de, assim, bater um ventinho e já doer. Mas depois de alguns meses, a sensibilidade parou, voltou ao normal. Então agora tá super tranquilo quanto a isso, voltou a como era, não tenham mais sensibilidade. Assim, o corpo vai se regenerando e volta ao normal. Pessoas que já têm sensibilidade, podem sofrer um pouquinho mais de tempo com isso. Mas o que eu acredito é que volte 100% ao normal depois de um tempo com as facetas colocadas no seu dengue. A faceta, ela dispensa a plaquinha. Isso é uma outra coisa que eles acreditam muito, assim como eu percebi na prática. Que a plaquinha, ela, com o passar do tempo, ela começa a encher o saco. Então, assim, vai chegar um momento que você não vai mais usar. Justamente por isso, eles não usam a plaquinha nem nas lentes de contato. Nas lentes de contato, eu não sei se eles têm uma outra forma de cimentação e tal, mas a Roupi garante que você não vai precisar usar plaquinha. Eles não produzem plaquinha pra ninguém. Não sei em casos de bruxismo, tá? Daí é mais legal consultar doutor e tal. Cada caso é um caso. Mas em geral, uma coisa que eu ouvi a Roupi falando é isso. Eles não acreditam em plaquinhas porque em algum momento você vai deixar de usar. Você não pode ficar escravo disso. Então você tem que fazer um procedimento que você fique livre depois de toda coisa que possa te atrapalhar. Então você coloca as facetas que tem uma cimentação bem maior e um desgaste bem maior também. E você primeiro coloca um provisório pra você ver se você gosta do formato que vai ficar. Pra você ter uma ideia de como vai ficar o definitivo. Porque é um procedimento caro. Então uma vez feito o definitivo, a não ser que você opte por pagar de novo, que eu acho muito difícil, você vai ter que ficar com aqueles dentes. Então é bem legal porque esse provisório é colocado, ele é fixado mesmo nos seus dentes naturais. E depois que você aprovou esse provisório, vai pra produção definitivo. Depois de uma semana, dez dias, mais ou menos, você coloca o seu definitivo. Quando você coloca o seu definitivo, se você achar que alguma coisa ficou um pouquinho grotesca e tal, a doutora Rose faz pequenos ajustes. Então ela dá uma lixadinha. Se o dente ficou muito grosso, ela dá uma lixadinha. Se você quer um pouquinho mais quadradinho, ela vai ajeitando conforme a harmonização ideal pro teu rosto. Então isso é bem legal também porque dá pra fazer reparos nas facetas, mesmo após a colocação do definitivo. Não mudanças grotescas, mas pequenos ajustes que fazem toda a diferença no sorriso, dá pra fazer também caso precise. Tempo de duração das facetas. Bom, nas lentes de contato, eu prefiro não dizer tempo de duração porque como eu tive atrito, elas acabaram não durando muito tempo. Uma ou outra quebrava e aí atrapalhava tudo. As facetas, que elas são realmente permanentes, elas não vão quebrar por nada nesse mundo. Se você cuidar muito bem, a duração pode ser até eterna. Na pior das hipóteses, depois de uns 20, 30 anos, se você não cuidar direito, pode ser que você tenha que trocar sim. Mas isso também varia de caso pra caso, de cuidado pra cuidado, do profissional que aplica. Por isso que é importante você, se você realmente resolver fazer um procedimento desse, é ideal que você procure um excelente profissional pra você fazer, pra você não ter problemas futuros até. Às vezes na hora fica lindo, mas no futuro você vai ter problema. O custo pra isso, tanto pras lentes, quanto pras facetas, é um custo alto, todo mundo sabe, né? O preço varia um pouco de profissional pra profissional. Eu perguntei na Roupa até se eu poderia falar sobre preços, mas a doutora me explicou que segundo o conselho deles, é antiético falar, expor preços em internet, em mídias e etc. Mas saibam que é sim um procedimento caro, mas se você realmente precisa, é a melhor saída pra você. E lá na Roupa eles facilitam muito o pagamento, você pode conversar, a consulta de entender o que você precisa e tal, ela não tem custo. Então é legal você ir lá, bater um papo, conversar, aí você vai ter noção total, até porque o preço pode variar um pouco de caso pra caso, depende muito de como eram seus dentes naturais, depende muito da sua necessidade. Então até por isso também não dá pra falar o preço, porque varia, mas é um procedimento caro, tá, pra que vocês saibam. Pra quem eu indico as facetas? Vou falar das facetas porque foi o procedimento que mais deu certo pra mim. Hoje eu vejo que eu não precisava ter colocado facetas, porque eu já tinha dentes bonitos. Bastava eu colocar o Invisalign e fazer clareamento, meus dentes iam voltar a ser perfeitos, né. Mas como eu já tinha feito as dentes de contato, o procedimento é irreversível, então de qualquer maneira naquele momento eu acabei já me tornando escrava desses procedimentos pro resto da vida. Então pra quem eu realmente indico colocar as facetas? Pra você que realmente precisa, tá? Se você tem dentes muito pequenininhos e gengiva muito grande, coisa que não dá pra corrigir com aparelho ortodôntico, sabe? Ou se você tá num ponto da vida que você não quer mais usar aparelho ortodôntico, porque mesmo o Invisalign que você pode tirar, você não pode ficar sem. Você tem que muito mais usar do que ficar sem. Você tem que usar várias horas ao dia, então tem que ter muita disciplina também. mesmo no Invisalign que é removível. Então se você não tiver essa disciplina, eu também aconselho as facetas pra você. Mas pense muito bem, analise seus dentes, converse com um bom profissional, se você quiser ir lá na roupa e converse com a doutora Rose. Ela vai dizer pra você se o seu procedimento, se o que você precisa é de lentes ou de facetas ou não. Então consulte sempre um profissional de muita confiança pra fazer procedimentos como esse, porque aí você não vai dar um passo em falso, você não vai dar um passo a mais do que você precisaria dar. E acho que é isso. Agora eu fiz um bate-papo com a doutora Rose pra ela explicar pra vocês algumas coisas do ponto de vista profissional. Aqui eu comentei como uma usuária mesmo de facetas, como uma pessoa que passou pelo procedimento. Meu ponto de vista é até leigo, né? Digamos assim. Mas dentro do que eu vivi, eu procurei passar a minha experiência mais real com vocês. E assim, gostei muito da Hope. Eles são uma clínica muito séria. Além de tudo, é uma clínica linda. Chega lá, fica impactado com a beleza da clínica. Eles têm muitos profissionais especializados em todas as áreas praticamente. Então assim, é um lugar que você pode confiar. Mas é legal você ir lá e bater esse papo pra ver qual é a sua real necessidade, tá? E gente, antes de vocês fazerem qualquer coisa que seja cirurgia plástica, procedimentos sérios que vão realmente modificar teu corpo, modificar sua estrutura, pesquisem muito antes, tá? Não ouçam só a minha opinião. Procurem a opinião de outras pessoas. Pesquisem no YouTube, pesquisem no Google. Porque essas coisas são muito sérias. É diferente de ir numa loja ali e comprar uma roupa. Se você se arrepender, o dano não vai ser tanto assim, né? Quando se trata do nosso corpo, a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, eu aconselho vocês a procurarem sempre um excelente profissional. E aqui em Campinas, eu aconselho, Campinas e região, né? Eu aconselho vocês a irem na Hope e baterem um papo com a doutora Rose pra ver qual é a melhor solução pro que vocês precisam, tá bom? Antes da gente ir pro bate-papo, eu vou mostrar pra vocês de pertinho como ficaram os meus dentes. Eu procurei seguir bem a linha natural, mas isso vai do gosto de cada um. As facetas, eu coloquei de canino a canino. Eu sou a doutora Rose, pessoal, dentista, há 20 anos já. Temos essa clínica maravilhosa aqui, que nós temos feito trabalhos fora, dentro do país, nos outros estados. Temos aqui esse espaço maravilhoso pra todos vocês. A beca, ela tinha anomalia de forma nos dentes, ela não era feliz com a forma dos dentes. Então, nós fizemos as facetas. É uma cobertura de porcelana, esculpida, artesanal, que é feita sobre os dentes pra dar uma forma diferente. Bom, faceta, o lente de contato, elas são basicamente a mesma coisa. A faceta, ela recobre parte do dente, ela possibilita a conservação da estrutura dental natural. Se o dente é menorzinho, a faceta, ela dá pra preencher pra ganhar um volume maior, uma estrutura maior de dente. A lente de contato, ela é mais fina, ela é pra recobrir um dente que não tem anomalia de forma, mas a lente de contato já não serve pra um dente com coloração escura, um pino metálico, você não consegue mascarar com uma lente de contato um pino metálico. Já a faceta, você consegue fazer uma cobertura da estrutura interna, seja por metais ou coloração escura, e na faceta você consegue fazer umas camadas, estruturas diferentes que recobrem as anormalidades de cor e também a forma. Cada caso é um caso. Lembrando que dente não é roupa, né? Quando você recebe uma paciente que tem indicação que quer fazer um trabalho desse estético, você tem que conscientizar bem a pessoa que não é o que ela quer. Eu vou fazer um estudo detalhado da forma da face, do rosto, da cor da pele e ver qual é o procedimento que combina que vai ficar bom. E a gente procura não ter discrepância de cor, de forma, dentão largão ou muito comprido ou muito branco. Tudo que foge do natural é feio. Então, nós procuramos fazer a imitação da natureza, corrigindo algumas falhazinhas que a natureza não foi tão feliz na hora de constituir os dentes daquela pessoa. Tudo se avança com uma velocidade que a gente praticamente não consegue entender. Na odontologia tem avançado muito rápido. Os materiais têm melhorado demais. Hoje, nós temos o que há de melhor. As facetas, as lentes de contato, mesmo as coroas sem metal, elas são feitas com materiais resistentes, resistentes à quebra, não altera a forma, nem a cor, nem a textura. Pode escovar à vontade, pode passar fio. O que não pode é morder uma caneta, ter hábito de roer as unhas ou abrir tampinha de Gatorade. Vai abrir tampinha de Gatorade com dente natural, quebra. Então, a gente depende da durabilidade, depende muito do hábito que o paciente tem. Se ele tem hábito de morder coisas e morder caneta ou abrir tampinha de... Não vai durar. Assim como o dente natural está passível de fratura. Mas o material à cimentação, a tecnologia está muito boa, está muito adiantada. Nós, por exemplo, temos facetas, lentes de contato, coroa sem metal de muitos anos atrás. Há 15, 16 anos eu já realizava esse trabalho. Até hoje estão íntegros. O paciente vem periodicamente, faz a... Essa manutenção preventiva que nada mais é do que uma boa limpeza, um ajuste se necessário. Quando tem situações assim de... Períodos de estresse, de nervoso, mesmo para o dente natural, é importante fazer uma plaquinha meio relaxante. Você vai proteger o dente. Olha, Beca, por dinheiro, por nada desse mundo, eu vou fazer alguma coisa que vai fugir do natural. Mesmo que o paciente dê um carro zero quilômetro estacionado aqui, eu não vou fazer dinheiro nenhum paga a satisfação. Primeiro, eu ver que eu constituí o melhor para aquele ser humano que sentou aqui, que às vezes está desorientado. Vem porque acha que o branco, o extra branco, vai ficar maravilhoso para ele. Porque o dente não é roupa. O dente, você vai ficar com ele pelo menos 15, 20 anos da vida. Depois, se aparecer coisa mais bonita, quiser, pode trocar. mas na medida do possível, eu gosto de executar trabalho de acordo com a cor da pele, cor de cabelo, forma do rosto, porque tem o rosto quadrado, triangular, oval. Se você fizer um dente que não combina com a forma do rosto da pessoa, só porque ela quer, não vai ficar bom. E vai propagar um trabalho errado. Eu não quero que propague um trabalho da clínica Hope só porque o paciente achou que aquilo é o certo. Não, eu vou sempre orientar que faça o certo. Recursos hoje para odontologia tem muitos, inúmeros. Não tem um problema dental que não possa ser resolvido hoje. Tem algumas poucas coisas que tem contraindicação, por exemplo, os implantes. Mas na maioria dos tratamentos, todo mundo tem indicação. Por exemplo, o clareamento, a gente pede que após os 15, 16 anos de idade, que o dente está em formação ainda, não definiu a cor exatamente, vai calcificar, vai... Então a gente não recomenda para a criança. Pessoas que têm bruxismo não podem fazer faceta, lente de contato ou coroa antes de resolver a causa do bruxismo. Porque às vezes é um problema articular ou um excesso de estresse. Então vai ter que tratar o estresse, vai ter que tratar a articulação. Hoje nós temos o Invisalign. A clínica Hope optou pelo Invisalign. É um sistema de tratamento ortodôntico que realmente é o tratamento do futuro. Dispensa os brackets, aqueles metais, a dificuldade da limpeza porque são placas móveis. E a rapidez do tratamento, a resolução das questões ortodônticas, às vezes resolve a questão do bruxismo. nós temos um carinho especial com os pacientes idosos, a meia idade, a segunda, a terceira idade, porque é um povo que necessita muito de implante, reabilitação com prótese. E hoje a gente elimina, o império das dentaduras acabou, pelo menos aqui na Hope, o império da dentadura acabou. a gente consegue hoje reabilitar protocolo de implantes e em 20 horas devolve a dentição completa da pessoa, do idoso ou de qualquer pessoa que tenha perdido os dentes. Então às vezes você vê idoso que não vai jantar com a família, não vai para o restaurante porque a dentadura cai, a prótese sai. Essa geração que hoje tem 60, 70 anos foi uma geração que sofreu muita perda. Nós temos aqui todas as especialidades, tratamento restaurador, de clareamento que hoje é maravilhoso um clareamento bem feito, confere um aspecto de limpeza, de aceio. Temos a odontopediatria também que atende os pequenos, um suporte para as grávidas quando está gestante, os cuidados com a grávida. A avaliação clínica, o planejamento de um trabalho é de suma importância para que a gente conclua um trabalho com êxito. O paciente chega a avaliação clínica na Hope não tem custo porque a nossa primeira intenção é orientação. Depois nós pedimos uma série de exames quando é caso cirúrgico nós pedimos exames de laboratório, hemograma. Qualquer alteração nos dentes que seja ou não precisa ou não bem projetada, se você morder em cima de uma restauração alta, quando tem um desgaste muito grande que a pessoa tem a necessidade ou veio já com o dente alterado, com desgastes, o que a gente faz é uma cobertura, uma proteção dessa estrutura dental com adesivo, com resina fluida, depois a gente atua, trabalha a faceta. Não é comum você ter sensibilidade por conta do tratamento, é comum algum trabalho ou anterior ou gera uma sensibilidade, mas normalmente aqui, pelo menos os nossos trabalhos, nós procuramos fazer o mais conservador possível, preservar a estrutura dental, então não porque a faceta causa dor, a lente de contato, não, não tem sensibilidade se bem executado. Os dentes estão sensíveis por alguma razão. Primeiro, a gente tem que descobrir o porquê que está sensível, e depois tratar a sensibilidade. Aí quando você for tomar um geladinho, um sorbitinho, ali está desprotegido de esmalte, por isso que dói. A clínica Hope vai identificar qual é o motivo da sensibilidade, tratar o dano do desgaste do colo e assim eliminar a sensibilidade. A pasta de dente para sarar a sensibilidade nos dentes não existe. Se sarar a dor, você só vai promover um aumento do problema ou um agravamento, que a dor é exatamente para você entender que tem algo errado. Então vai usar a pastinha de dente para preservar o dente, mas não para sarar a dor. Por que que causou a dor? Não adianta nada se você tiver um espinho que espetou na pele e entrou na pele, você põe um band-aid em cima, se você não tirar o espinho, vai continuar doendo, vai inflamar e vai piorar. Importantissíssimo, quando você quer construir uma casa, você procura um arquiteto. Então na odontologia é a mesma coisa, se você vai para fazer faceta, você pega uma pessoa que só faz aquilo, que se especializou nisso, que sabe fazer. Você vai tratar um canal, você trate o canal com um especialista que se especializou, ele sabe já todas as intercorrências negativas que pode haver com o tratamento de canal. Se você vai fazer um tratamento de pediatria, tem algumas particularidades na criança que só o odonto-pediatra vai poder dar um atendimento mais adequado. Então nós trabalhamos na medida do possível com profissionais especialistas. Nós não trabalhamos com profissional multifunção, ele faz tudo. Não. A clínica geral, no máximo, vai avaliar, vai fazer, mas quem não se especializou para determinado assunto, o tratamento em si é feito geralmente por um especialista. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que se eu souber responder, eu respondo para vocês. Se eu não souber, eu pergunto para a doutora Rose. Me sigam também no Instagram para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Mais informações estarão no box aqui embaixo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!